Seja muito bem-vindo ao podcast O Código do Matrimônio, onde eu, Lucas Scudeler, te ajudo a decifrar a mente do sexo oposto. Vamos então ao nosso episódio de hoje. Maravilhoso! Hoje eu quero trazer algumas observações que eu vejo ao longo desses últimos 10 anos de atendimento, para a gente conseguir destilar o que é que caracteriza casais que ficam muitos anos juntos. Independente se você está solteiro, se você está noiva, se você está casada ou casado, não importa. O que importa é compreender esses princípios. O que é que faz o masculino e o feminino dançarem juntos? O que faz o masculino e o feminino se nutrirem? O que faz aí o homem e a mulher darem certo juntos? É muito importante entender que o homem tem um código diferente do da mulher. A mulher tem um código diferente do do homem. Mas, Lucas, o que é código? Código é como na programação, na computação. É a maneira como os comandos operam. É a maneira como as informações são interpretadas. É a maneira como as informações são recebidas. Nossa, mas tem tanta diferença. Desde a maneira como absorve informação, desde a maneira como processa informação, desde a maneira como toma decisão e da maneira como age. é tudo diferente. Existem similaridades? Claro que existem. Existe similaridade no nível espiritual. Mas no nível psíquico e físico, esses comportamentos, essas decisões, elas são opostas e complementares. E é daí que vêm as grandes dificuldades. E ao longo desses últimos 10 anos de atendimento, eu tenho atendido muitos casais. Às vezes casais que estão em processo de divórcio, casais que estão ou em grande conflito, ou em grande turbulência, ou mesmo pessoas que eu mentoro, que estão há muito tempo solteiras, e estão com padrões muito enraigados e enraizados de individualidade, têm uma grande dificuldade de se relacionar com alguém, especialmente com alguém do sexo oposto. Então, na aula de hoje, o que eu vou trazer para vocês, na live de hoje, até estou acostumado a falar aula, porque eu dou muita aula, mas na live de hoje, que vai ser uma aula, vocês estão recebendo uma aula gratuita aí, eu vou compartilhar tudo o que eu sei com relação a esse conhecimento, com relação a esse assunto. Eu só quero deixar claro para vocês como que eu vou estruturar isso. Eu vou estruturar a nossa aula de hoje em sete áreas. Essas sete áreas, elas vão das áreas mais densas até as áreas mais elevadas. Então, a gente vai do nível material até o nível espiritual. E sem dúvida nenhuma, dessas sete áreas, a sétima área é a mais importante. A sexta é muito importante também, mas a sétima é a mais importante de todas. Então, é muito importante a gente passar item a item. Por que você vai começar da área mais densa do material para o espiritual? Porque é mais fácil entender a parte material, a parte física, objetiva da vida. E a gente vai ficando, vai indo para os assuntos mais sutis. Então, ao longo da live de hoje, eu vou explanar essas sete níveis, essas sete áreas. Nós vamos ver como que os casais de sucesso, os casais felizes, se comportam nessas áreas. Olha que legal. Nós vamos entender como que o masculino e o feminino interagem em cada uma dessas áreas e eu vou sugerir práticas para vocês, para que você consiga equilibrar essa área e naturalmente consiga atrair um parceiro ou influenciar o seu parceiro a se equilibrar nessa área também. Por que isso, Lucas? Aí tem muita gente que vem me perguntando, eu tenho recebido muita direct message depois que eu comecei a postar esses conteúdos, que são conteúdos disruptivos e são conteúdos contraintuitivos. Relacionamento não é uma coisa que você saca pelo instinto, porque faltam informações. E eu tenho recebido muitos mensagens, inbox e tudo mais, e o pessoal falando assim, Lucas, nossa, como eu queria que meu marido te seguisse, como eu queria que meu marido estudasse com você, como eu queria que minha namorada, como eu queria que minha esposa soubesse disso. Presta atenção numa coisa, não precisa que o seu marido, a sua esposa, o seu namorado, a sua namorada esteja aqui, não precisa. Por que que não precisa? Nossa, seria muito bom, seria muito maravilhoso, minha vida seria melhor. Mas por que que não precisa? Porque todos os comportamentos, todos os relacionamentos, eles são chave e fechadura. Se você muda a sua fechadura, obrigatoriamente para ficar junto tem que mudar a chave. Então só precisa mudar um lado da moeda, olha que louco, isso é uma quebra de paradigmas já. E eu recomendo, para quem está passando por um momento de turbulência e quer absorver mais, pega um papel e uma caneta e anota, porque seu celular está passando a live. Então pega um papel e caneta e anota as coisas que eu vou te falar. Esses conhecimentos são mega hard, mega difícil de encontrar. Eu estou falando para vocês que são 20 anos de estudo. Eu tive que me aprofundar em um monte de livros sagrados, eu tive que ler livros extremamente densos, eu tive que praticar isso ao longo das décadas para compreender esses princípios, eu estou sintetizando para vocês. Vocês estão recebendo um conteúdo super digerido e super focado na prática para ter resultado. Então anota, pelo amor de Deus. Se você anotar o que você está recebendo, e você praticar, você vai ver que dá resultado. O meu compromisso não é falar coisas para agradar vocês, o meu compromisso é falar o que funciona. Então, dentro desse contexto, nós vamos passar pelos sete níveis dos relacionamentos, são sete níveis do mais denso até o mais sutil, do mais denso, do mais material até o mais espiritual. E nós vamos ver como que o masculino e o feminino trabalham em cada uma dessas áreas. Então a gente vai se aprofundar nisso. Outra coisa que eu vou falar, tem bastante gente vendo a live aqui no Instagram, quer fazer pergunta? Faz a pergunta, posta aqui. Se tiver a ver com o contexto que eu estou falando, eu já respondo de bate e pronto. Se não tiver, eu vou deixar lá para o final e a gente responde no final da live de hoje. Tá bom? Então, legal, boa noite para todo mundo que chegou aí. Tem gente vendo a gente já também no YouTube. Show de bola, vamos começar. Primeira área, tá? E nós vamos começar pela mais polêmica, é óbvio. E também é, talvez, a área que chama mais atenção. A área da sexualidade. O que é que acontece na área da sexualidade que às vezes gera tanto problema para o casal? E como que é um casal que vive junto há décadas? 10, 20, 30, 40, 50 anos juntos? E qual que é o segredo desses casais? Eu vou falar isso para vocês. É uma, anota. Ritmos sexuais compatíveis e construídos em conjunto. O que significa isso? Significa que é muito normal, é muito comum uma pessoa querer mais sexo do que a outra. Tá? E isso é natural. É natural. Sempre vai ter alguém com uma libido um pouco mais acima do que o outro. Ah, e não precisa ser o homem. Pode ser a mulher. Tá? Como que casais que estão juntos há muito tempo lidam com isso? Eles dialogam abertamente sobre a sexualidade. Eles falam sobre as suas necessidades. Então, a pessoa do casal que tem uma necessidade, um ritmo sexual mais rápido, ela fala sobre isso. Tá? Fala abertamente quando ela está com vontade, não se sente culpada de falar e expõe a necessidade que ela tem. Tá? Então, o sexo não é um tabu. A pessoa que tem um ritmo mais lento é mega importante. Mega importante. Ela entender a necessidade do parceiro e dizer para o parceiro ou para a parceira como que faz para apertar os botões dela. Tá? Então, é. Normalmente, a pessoa que tem um ritmo mais lento ou é porque não está pensando em sexualidade ou porque está com alguma área da vida que está saturando, que está muito pesada. Ou está passando por uma grande crise. Isso é normal. Isso é esperado. Mas é muito importante a pessoa que tem um ritmo mais lento de sexualidade se permitir ser ativada pela pessoa que tem um ritmo mais alto. Tá? E como que você vai fazer isso? E essa é a energia feminina. Não importa quem seja o ritmo mais lento, é importante entender que esse ritmo mais lento vai ser o ritmo receptivo. Vai ser o feminino. Não importa se é homem ou se é mulher. Tá? Se você tem um ritmo mais lento na sexualidade, você vai receber. Aquele que recebe e que é ativado pelo parceiro, seja mulher ou seja homem, precisa dizer aquilo que gosta. Precisa dizer aquilo que acha prazeroso. Como que a sensualidade entra na mente. Casal longevo tem isso e conversa disso com qualidade sem tabu. Tá? Então, essa é a primeira coisa. Compreendendo isso, se não compreendeu, faz a pergunta porque eu respondo. Tô falando sobre sexualidade, então faz a pergunta agora. Tá? Pra equilibrar, como que faz? Quais são as tarefas? Quais são os autodesafios? Como que faz pro casal que está desequilibrado no ritmo sexual? Como que faz pra entrar em sincronia? Como que faz pra entrar em ritmo? Simples. Eu vou passar quatro tarefas, quatro autodesafios pra ambos o sexo e alguns específicos pra homem e alguns específicos pra mulher. Tá? Primeiro, é um autodesafio poderoso que é combinar quem pode acessar quem e de qual maneira. O que que significa isso? A pessoa que tem o ritmo mais lento precisa dizer pro parceiro como que faz pra abordar a sexualidade. Como que faz pra dizer que tá com vontade? Como que faz? A pessoa que tem o ritmo mais lento precisa dizer quais são essas regras. porque é a pessoa que vai liderar. Olha lá, de novo a gente tá falando do feminino. O feminino é aquele que recebe. Tá? Um segundo autodesafio que é bastante importante é dialogar sobre o que gosta na área e negociar com o cônjuge. é super importante esse assunto não ser um assunto tabu num casal. Tá? Principalmente se já tem compromisso tem namoro se tem casamento o casal é parceiro em tudo como é que pode ter tabu em falar sobre qualquer assunto na vida deles? Não deve ter se a própria lei protege informação trocada entre o marido e uma esposa. mas tem assuntos que o marido e a esposa não falam um com o outro. Como que pode isso? Isso é um tabu assuntos que não podem ser falados. Não pode ter tabu entre um parceiro um marido e uma esposa. Não pode ter entre cônjuges. Não pode ter tabu. Tem que ser falado aquilo que precisa ser falado. Muitos traumas emocionais são gerados por não falar aquilo que a pessoa tá sentindo. Tá? Então o autodesafio pro casal pro casal é dialogar mais sobre as necessidades que cada um tem dentro dessa área. Tá? E o outro que tá ouvindo não pode julgar. Tem que tentar negociar e ver como que eu posso fazer isso que ela quer. Como que eu posso fazer isso que ele quer. Tá? Pode falar não? Claro que pode falar não. Se vier um pedido que é absurdo que vai contra os seus valores é claro que pode falar não. Mas como que a gente faz pra tentar? Tentar. A questão aqui é um esforço. Eu quero que vocês se comprometam a tentar ouvir o parceiro. E no momento que tenta ouvir o parceiro quem o vínculo de intimidade o parceiro ou a parceira respeita mais e o relacionamento se aprofunda mesmo que não aconteça exatamente aquilo que o cônjuge pediu. Tá? Uma... Agora um desafio uma tarefa para as mulheres com relação a sexualidade. A mulher a sexualidade feminina na verdade não é da mulher a sexualidade feminina ela está relacionada com ativação da segurança. Quando a mulher se sente segura quando a mulher se sente cuidada quando a mulher se sente desejada e admirada a sexualidade dela naturalmente acende. Tá? Homens anotem isso homens que estão ouvindo essa live anotem isso prestem atenção é exatamente isso que a sua esposa ou sua namorada vai querer dizer quando ela fala que não é só chegar tratar mal ou ser grosseiro ao longo do dia e depois à noite achar que vai ter tipo o carinho da esposa que não vai ter na grande maioria das mulheres isso tende a não acontecer. Tá? Só que tem alguma coisa que a mulher pode fazer também para se sentir mais segura dentro do controle do domínio dela? Tem. Duas coisas são muito importantes ficar mais tempo na natureza tá? Então a vida social é bastante estressante ancestralmente a gente tendia a ficar mais tempo na natureza então a mulher que tende a passar mais tempo na natureza praticar yoga praticar exercícios físicos leves ela ativa a feminilidade presta atenção muitas seguidoras estão me perguntando como que ativa a feminilidade tô dando código pra vocês ficar na natureza cuidar de si praticar yoga todas essas coisas vai fazer uma ativação da feminilidade muito poderosa tá? Isso vai diminuir a necessidade de ter uma segurança externa do parceiro e naturalmente vai ativar sua libido que é o assunto que nós estamos falando aqui o primeiro nível do casal longevo e feliz que é sincronia sexual tá? Homens homens como que ativa a masculinidade? Pelo amor de Deus não pode ser sedentário não pode não fazer exercício nunca existiu um homem ancestral nas gerações anteriores que não fazia exercício todo dia porque que o homem tem testosterona e produz músculo com muito mais facilidade que a mulher? Porque ancestralmente fisiologicamente geneticamente o homem é feito pra trabalhar e pra fazer trabalho muscular então pra saúde psíquica pra saúde física do homem pelo amor de Deus faz exercício todo dia uma recomendação minha pra ativação da energia masculina ainda mais forte não é só fazer exercício eu recomendo fortemente uma arte marcial ou fazer uma arte marcial ou musculação todo dia a arte marcial não tem é caro não sei aonde vai vir um monte de objeção vai na academia e puxa ferro tem que levantar peso e tem que levantar peso pesado existe uma cascata hormonal que acontece no homem que é extremamente importante pra que ele tenha saúde física e sexual e pra que ele esteja disponível também principalmente homens ou mulheres que estão ouvindo e tem problemas com o homem de ejaculação precoce ou de falta de libido ou de cansaço duas coisas primeira o cara tem que fazer exercício físico tem que levantar peso tem que mexer os músculos porque ativa toda a cascata hormonal dele segunda coisa essa é pesada pega esse código homens para de ver pornografia para de se masturbar você precisa focar a sua libido na sua parceira esse código é pra homens não é pra mulher pra mulher é o oposto não a pornografia mas a parte da masturbação a ativação da satisfação pessoal pra mulher ajuda ela a ativar a libido com mais facilidade homens é o contrário homens é autodomínio patriarcas aprendem a se autodominar e não ficar preso na energia sexual o tempo todo matriarcas sabem ativar a energia sexual delas com facilidade tá níveis de maturidade diferentes protocolos diferentes olha mulher é diferente muito bom esse é o primeiro nível nós vamos pro segundo nível agora dos casais longevos que ficam juntos a vida toda como que a gente faz o diagnóstico como que um casal fica junto a vida toda eles praticam esses sete comportamentos tá o que eu acabei de explicar é o equilíbrio do yang e do yin no primeiro chakra tá pra quem gosta nós vamos passar pelo sete segundo nível casais longevos tem objetivos de vidas similares eu falo muito isso em aulas pras alunas e tô falando agora aqui pra pra todo mundo que são seguidores 20 80% vou começar pelo outro lado 80% dos comportamentos do seu parceiro tem que ser opostos ao seu ou seja uma pessoa que é extrovertida tende a dar mais certo que uma pessoa que é introvertida uma pessoa que é artística tende a dar mais certo que uma pessoa que às vezes é sei lá de finanças de análise tá uma pessoa que às vezes gasta muito tende a dar certo com uma pessoa que gasta pouco esses comportamentos opostos e complementares tendem a dar muito certo muito certo mas isso é 80% da equação lembrando da regra do 80 a 20 20% das coisas dá a maior parte do resultado e esses 20% que eu vou falar agora pra vocês é o grande segredo dos casais que ficam juntos em 20% que são os valores valores significa o que a pessoa dá valor na vida o que tem valor pra onde a gente tá indo o que a gente tá construindo os valores são iguais então você precisa encontrar casais longevos casais longevos e felizes eles têm valores iguais que são os 20% valores iguais eles dão valor pra mesma coisa direção de vida é a mesma coisa mas os comportamentos são opostos e é aí que a gente consegue unificar aquele paradoxo de mas peraí é iguais que se atraem ou opostos que se atraem as duas coisas opostos se atraem no comportamento e muita gente acha que tem que ser oposto em tudo inclusive no valor não dá certo oposto em tudo é paixão e valor diferente não fica junto porque cada um vai numa direção diferente só valores iguais ou seja 100% igual e não tem comportamento diferente vira amigo também não dá certo pra casar tem que ser amante e amigo amante é oposto amigo é igual tá então casamento pra dar certo anota esse código eu tô falando qual que é a forma do casamento precisa ser igual 20% e 80% oposto complementar tá por quê porque se tem uma pessoa que quer morar no Canadá ah o cara quer morar no Canadá ele quer viajar blá 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 e a esposa dele quer ficar na cidade que nasceu receber a herança do pai cuidar da mãe até ela falecer e abrir uma lojinha na rua principal da cidade não vai dar certo são valores diferentes o cara quer explorar o mundo e ela quer ficar na cidade que ela tá então é muito importante unificar objetivos e metas como que é a parte concreta a parte subjetiva é valor a parte objetiva é meta o sonho precisa ser costurado em metas casais longevos e felizes cruzam os valores os sonhos valores são sonhos é aquele sonhar junto Lucas qual que é a diferença de um ficante para um namorado namorado sonha junto namorado constrói história junto namorado busca entender a história do outro de onde o outro veio e pra onde o outro quer ir isso é o que diferencia o ficante do namorado da namorada o ficante eu não sei nada sobre ele idealmente você não tem nem que ter satisfação íntima ou sexual com o ficante pelo amor de Deus você está me seguindo aqui pelo menos segue algumas dicas e uns conselhos não vai sair e fazer besteira porque não vai dar certo pode flertar pode ficar pode sair pode conversar pode namorar dar beijo pode mas se não tem um compromisso não pode ter intimidade física não pode ter a não ser que você não queira um compromisso com essa pessoa você pode fazer o que você quiser mas se você quiser um compromisso com um homem um compromisso com uma mulher a maioria da minha audiência é mulher eu vou falar para as mulheres porque elas têm a liderança no relacionamento não pode não pode dormir com o cara pelo amor de Deus mulheres esse é o conselho da vovó a vovó que amava você só que ainda a gente perdeu essa tradição matriarcal e tem muita mulher que vem me falar de feminilidade de feminismo isso é mó baboseira feminismo é ouvir a mãe feminismo é ouvir a matriarca aquela mulher que é mais sábia antigamente você precisava apresentar o homem para a mãe e para a avó e elas validavam eu falava por que elas validavam porque elas têm sabedoria elas sabem como os homens são porcaria é muito simples elas chegam e falam esse cara não é legal esse cara ele só quer transar com você você não vai sair com esse cara a mulher mais nova que está pega pela libido que está encantada com a ilusão da princesa ela não consegue ver e quem protegia essa mulher ancestralmente eram as matriarcas mas quem tem que fazer isso agora é o Lucas que tem que fazer isso agora e ainda tem feminista que vem agora e me dá porrada porque eu estou falando uma coisa para proteger as seguidoras para proteger as minhas alunas não estou nem aí eu vou falar qual que é a realidade se você quer ter um namorado se você quer ter um casamento você tem que praticar isso eu encargo na energia da vovó para dar o conselho está entendendo? agora se você só quer se divertir você quer ir para a festa você quer ir para o carnaval então não segue o conselho do Lucas aí é outra coisa então você pode até sair dessa live porque eu não tenho nada para te agregar então um desabafo e a gente continua para dar certo o casal longevo e feliz eles têm objetivos de vida similares 20% é igual 80% é o posto complementar tá bom Lucas entendi mas como que eu faço para construir isso num relacionamento que eu já estou ou se eu estou solteira ou se eu estou solteiro como que eu faço isso? muito importante para quem é solteira primeiras conversas primeiras saídas tá? é perguntar para o cara onde ele quer chegar onde você quer ir aonde você quer chegar quais são seus sonhos quais são as suas metas essas coisas tem que bater com a sua se não bater você vai questionar o cara vamos dizer que você gosta do cara você está saindo com o cara está flertando legal beleza você está disposto a negociar isso? eu tenho algumas outras coisas que tem alguns valores diferentes algumas coisas eu gosto outras coisas eu não sei se eu gosto talvez você pode me explicar você está disposto a negociar isso? nesse bate bola o cara já falou nossa que mulher diferente que interessante me fala mais sobre isso nessa hora o cara inverteu a jogada e agora ele está prestando atenção em você solteiras prestem atenção o segredo para deixar de ser solteira e começar a namorar é fazer o cara prestar atenção em você por que os homens não querem namorar? porque as mulheres ficam tentando agradar demais ficam tentando agradar demais o cara que tem que te agradar ele que tem que te conquistar essas ideologias imbecis que acha que está gerando empoderamento feminino fala para a mulher buscar prazer e baixa a autoestima das mulheres e aí o instinto feminino vai querer dizer de agradar porque a mulher está com a autoestima baixa aí encontra um cara no bar que é um traste você vai querer agradar o cara traste no bar se você tem autoestima alta se você está bem o que você vai fazer? pelo amor de Deus cara se prova que você é um cara legal comigo senão cinco minutos você vaza então o cara que tem que se provar o cara que tem que te conquistar e a primeira coisa para um cara te conquistar é ele te ouvir o cara tem que prestar atenção no que você fala então no momento que ele começa a falar sobre ele o homem vai sempre fazer isso você inverte e você fala mas aonde você quer chegar com isso? quais são seus sonhos? na hora que você faz essa pergunta ele vai entrar num paradoxo solteiras agora quem está num relacionamento presta atenção tarefas precisa pelo menos uma vez por ano idealmente tem que ser uma rotina tem que sentar e traçar metas ousadas em conjunto para você aumentar a prosperidade segurança e felicidade do casal e isso é uma coisa contra intuitiva para a mulher é uma coisa contra intuitiva mas para o homem é mega importante a matriarca sabe que ela é o combustível do marido dela quanto mais essa mulher presta atenção no que eu vou falar isso aqui dá uma porrada nos homens mas eu vou falar mesmo assim porque meu compromisso é com a verdade a mulher quanto mais ela cobra o cara com amor mais o cara cresce e prospera e vira homem isso é verdade é dolorido para o homem mas é verdade quanto mais a mulher é verdadeira espiritualizada amorosa carinhosa e ela cobra o cara na direção certa mais o homem produz é próspero e se torna um patriarca guardião e provedor como que você transforma um homem um menino num homem precisa ter uma mulher forte e matriarca esse é o processo de transformação do menino no homem tá então para traçar objetivos similares mulheres peguem a liderança do relacionamento pelo menos uma vez por ano senta com teu namorado senta com teu marido tem que ter uma conversa pode ser formal ou informal traça metas onde a gente está indo meu amor o que nós vamos fazer nós vamos comprar apartamento nós vamos montar uma barraquinha de coco na praia nós vamos viajar o mundo vamos planejar então em prol do planejamento você pode falar eu tenho recebido um monte de mensagem nos box como que eu falo de casamento com meu namorado como que eu menciono o namoro para o cara que eu estou ficando e eu gosto como que eu motivo meu marido a ser mais engajado com a vida a querer mais prosperidade a querer crescer eu estou dando o código agora você tem que sentar em prol do planejamento e falar meu amor para onde a gente está indo vamos conversar vamos alinhar as metas porque a mulher ela tem o combustível para o homem que é a admiração dela no momento que você tira a admiração do homem é como se você estivesse tirando o celular da tomada ele está vivendo na bateria na hora que você coloca a admiração ele se sente mais poderoso ele se sente mais forte a matriarca ela sabe como dosar esse carregar do homem e descarregar carregar e descarregar segunda coisa isso é para os dois é tanto para o homem quanto para a mulher presta atenção anota isso para desenvolver objetivo de vida similar para ir para a mesma direção tem que parar de receber poluição e ruído de fora social vocês precisam se fechar mais como casal ou então qual que é a tarefa eu estou passando a tarefa anota usar menos as redes sociais para entretenimento e usar para estudo só casal que fica muito tempo em rede social para entretenimento começa a pensar besteira é porque a outra está mais feliz é porque o outro cara tem uma esposa que é mais bonita é porque a outra pessoa está viajando e meu marido não está assim eu estou aqui presa a outra está tendo filho e eu não estou conseguindo ter o outro cara está fazendo isso isso aquilo comprou esse carro conquistou tal coisa todas essas comparações são super destrutivas elas afastam a gente do nosso parceiro e isso é uma novidade no mundo moderno antigamente não existia isso só que a rede social é montada de uma maneira que vicia tanto a gente que se você usar isso para entretenimento você se perde você se perde tem um documentário que explica um pouquinho isso ele é bem enviesado esse documentário mas ele explica isso que é o documentário social dilema em português eu não sei se alguma universitária consegue me ajudar qual que é o nome qual que é o nome em português as redes sociais eu não sei como é que chama o nome mas na Netflix tem um documentário chamado social dilema que explica como o nosso cérebro é hackeado dentro disso para tirar a nossa atenção para tirar a gente do nosso convívio diário tá então reduzir o entretenimento essa é a tarefa para o casal reduzir o entretenimento na rede social e só usar para consumo de conteúdos construtivos coisas que vão impactar vocês positivamente como vocês estão fazendo talvez nesse momento nessa live tá aí a Juliana falou o dilema das redes sociais código das redes não sei qual que é cada um falou uma coisa Marcel falou código das redes Juliana falou o dilema das redes sociais é alguma coisa redes sociais que está no no Netflix tá bom muito bom terceiro nível dos casais longevos e felizes eles tem e aí pra quem sabe terceiro chakra vamos falar do equilíbrio do terceiro chakra da energia yang e yin do masculino com o feminino o que os casais longevos que estão muito tempo juntos e felizes fazem eles tem rotinas sincronizadas uma coisa que eu já vi acontecer dezenas de vezes gente brigando casal brigando porque a esposa dormia tarde e o marido dormia cedo porque o cara acordava cedo e queria a esposa tomando café com ele e ela não estava lá ou o contrário a esposa esperando o cara o marido pra jantar e o cara ficava no trabalho até tarde e não chegava em casa pra compartilhar tempo com o filho e com ela eu já vi todos os tipos de casos de rotina de sincronizada então casais longevos e felizes prestem atenção casais longevos e felizes eles sincronizam a rotina sincronizam a rotina porque sabe que é importante aquilo você tem que priorizar três prioridades em relacionamento primeiro Deus segundo eu mesmo eu comigo mesmo eu com Deus eu comigo mesmo eu com o cônjuge esse é o terceiro eu preciso priorizar o cônjuge acima de todas as outras pessoas casais longevos e felizes priorizam o cônjuge acima de todas as outras pessoas mas Lucas como assim eu tenho filho de outro casamento eu tenho filho desse casamento meu filho é mais importante precisa mais de mim seu filho precisa mais de você mas ele não é mais importante do que o seu cônjuge não é o marido vem antes a esposa vem antes esse é um grande erro um grande equívoco de pessoas que priorizam os filhos em vez do cônjuge aí acontece qualquer ou uma fatalidade ou a vida normal eu ouvi uma história hoje de um casal que tava priorizando o filho aí o filho Deus perdoe Deus receba o filho morreu de meningite com um ano e meio o casal se divorciou ficou despedaçado olha que louco isso por quê? porque desfez o vínculo pra cuidar do filho o filho você tem gestão dever e usufruto mas ele não é seu ele está com você o seu parceiro é seu porque você escolheu tudo que você escolhe conscientemente é seu e aí até o seu último dia de vida esse parceiro que você escolheu é seu então você tem muito mais responsabilidade sobre as suas escolhas do que o que te é dado como presente o seu filho foi dado pra você você não escolheu talvez você tenha escolhido ter o filho mas você não escolheu o filho o parceiro não o parceiro você escolheu se você priorizar o filho você vai perder o casamento não pode priorizar filho além do conge filho vai embora você cria filho pro mundo casamento é uma coisa até seu último dia de vida casamento vem antes de filho isso também resolve muito o meu parceiro tem filho do outro casamento eu também tenho filho do outro casamento o que você faz? você prioriza o seu parceiro e os filhos viram de todos esse código resolve meio que tudo casais longevos e felizes fazem isso que eu tô falando pra vocês então a primeira coisa tarefa pra ter rotina sincronizada ter um dia da semana pra ser namorado por favor façam isso isso é um negócio besta e é mágico ao mesmo tempo mas trava a agenda não fica ah nós vamos ver na hora que der a gente faz não tira lá quarta-feira quarta-feira é um dia maravilhoso eu com a minha esposa a gente fez isso décadas da nossa vida a nossa quarta-feira era o dia pra gente ser namorado até depois que a gente casou a gente continuava saindo de quarta-feira pode ser o teu dia Lucas? pode escolhe o dia que for mais conveniente pra vocês mas nesse dia não tem filho não tem trabalho não tem responsabilidade só tem momento junto com teu parceiro com a tua parceira e momento de diversão e de leveza e pode sonhar junto também pode criar metas então é pra curtir um outro como vocês curtiam quando vocês eram namorados primeira tarefa anota quem não tá anotando vai acabar esquecendo aí o outro lado agora olha que louco isso segundo tarefa pra ter rotina sincronizada terceiro nível de equilíbrio ter momentos na semana pra ficar sozinho fazer coisa individualmente casal que não desenvolve individualidade fica carente esposa que não desenvolve individualidade fica carente do marido marido que não desenvolve individualidade fica carente da esposa namorada namorada mesma coisa pessoas carentes nunca se satisfazem é muito importante aprender a ficar sozinho quando a gente aprende a ficar sozinho a gente transmuta solidão pra solitude solidão é ficar sozinho e não gostar solitude é ficar sozinho e gostar mas solitude não é eu tenho que ficar sozinho solitude é eu posso ficar sozinho e é legal eu posso estar com pessoas e também é muito legal ou seja liberdade tá casais longevos e felizes praticam essas rotinas sincronizadas e praticam essas tarefas que eu passei quarto nível chacra cardíaco principalmente mega poderoso isso casais longevos e felizes amam verdadeiramente eles tem uma meta eles querem aprender o que é o amor de verdade e é extremamente satisfatório essa meta tá não é paixão amor é aquilo que fica depois que a paixão esfria paixão é algo que você consegue acessar pontualmente a paixão sempre vai estar lá casal de 80 anos pode ter paixão Lucas pode paixão física sexual por quê? porque paixão não é físico libido não é físico libido é psíquico se você olha principalmente a mulher admira o homem você vai ativar a libido masculina se o homem aceita ser guardião e protetor da mulher ativa a libido feminina olha esse código de libido nossa como que ativa a libido masculina e feminina independente do corpo homens ativa com admiração no momento que você admira o homem você ativa a libido dele tá admiração tem várias formas como que você ativa a libido feminina sendo guardião sendo protetor gerando segurança ativa a libido feminina tá então no momento que você pratica dá pra praticar isso com 15 anos de idade dá pra praticar isso com 85 90 anos de idade então a libido a vida sexual não está condicionada à idade do corpo físico está condicionada ao nível de amor ao nível de intimidade tá casais longevos e felizes amam verdadeiramente como que o que é amor amor é aceitar o outro do jeito que ele é sem querer mudar a pessoa e ao mesmo tempo viver uma vida plena e feliz engajada isso é amor tá então no momento que eu aceito meu parceiro do jeito que ele é aceito a minha esposa do jeito que ela é ela tem muitos pontos fortes e também tem pontos fracos como todo ser humano eu tenho muitos pontos fortes e também tenho muitos pontos fracos e isso tudo bem não tem problema nenhum a gente se aceita do jeito que a gente é quando eu falho a gente tem um vínculo de confiança onde ela pode chegar pra mim e me falar Lucas evita fazer tal coisa ou Lucas por que você não fez desse jeito ou Lucas posso te dar um conselho pode meu amor diga o que você acha o que você acha de ver dessa maneira esse assunto legal mesma coisa ela quando ela faz alguma coisa que eu sei que é uma fraqueza é muito mais fácil ver a fraqueza do outro é muito fácil eu ver a minha fraqueza da minha esposa é muito fácil ela ver a minha fraqueza no momento que eu vejo algo eu falo assim meu amor será que isso tá te ajudando a chegar onde você quer será que não é melhor desencanar desse assunto posso te dar minha opinião se ela falar não eu não falo eu também se ela fala assim Lucas posso te falar o que eu acho e eu falar não a gente respeita pelo outro é que a gente criou uma confiança onde a gente pode dizer um pro outro porque tem amor tem troca então na maioria das vezes a gente dá ah essa permissão teve uns haters que apareceram no perfil aí quando eu falei assim peça permissão para o seu cônjuge para dar uma opinião sobre ele por quê? ah isso é machismo isso é feminismo gente pelo amor de Deus pelo amor de Deus confia em Deus isso não tem nada a ver com machismo com feminismo tem a ver com respeitar outro ser humano respeita o outro ser humano não invade o espaço do outro ser humano isso é diálogo isso é respeito isso é verdade no momento que você chega eu tô com a minha esposa 20 anos eu chego pra ela eu falo poste da minha opinião ela pode falar não se ela falar não eu não falo é a mesma coisa Lucas poste falar uma coisa que eu acho que não tá legal pode e eu recebo aquilo na hora que você pede permissão você desarma outra pessoa então quem ama pede permissão isso é uma prática do amor dei uma mais anota aí vou passar mais três tá como que pratica o quarto nível dar abraço bem literal mesmo como é que faz pra despertar o amor todo dia dar abraço longo diário se você der abraço longo diário é aquele abraço que você fica 30 segundos 40 segundos 1 minuto é longo mesmo é tipo quando você quer parar de abraçar você continua todo dia dar um abraço longo diário no cônjuge até ficar gostosinho até você parar de querer sair tá primeira coisa segunda coisa por favor façam isso fala eu te amo diariamente todo dia eu me esforço pra falar não me esforço na verdade minto eu criei o hábito já antes eu me esforçava de falar eu te amo já falo isso pra minha esposa já falei eu te amo pra você hoje ela fala não na hora que eu pergunto isso ela vira uma manteiga derretida ela fala assim não você não falou então eu te amo né e ela também fala mesma coisa e a gente vai regando essa plantinha em cada um né falar eu te amo pra outras pessoas também pra amigos é impressionante eu vejo hoje minha vida como alguns amigos mandam mensagem puta brother te amo velho eu também te amo minha irmã também te amo irmão também te amo meu pai minha mãe tirar esse bloqueio de falar eu te amo manifesta o amor na sua vida casais longevos falam eu te amo e claro deixar o outro ser o que o outro quer ser aceitar plenamente as coisas do outro para de querer mudar o teu parceiro para de querer mudar teu marido para de querer mudar tua esposa aceita o ser humano do jeito que ele é casais longevos aceitam o parceiro do jeito que o parceiro é para de querer mudar pelo amor de Deus esse foi o quarto nível quarto nível quinto nível chacra larinjo chacra larinjo como que a gente equilibra o masculino e o feminino no chacra larinjo esse é super simples falar sempre a verdade não existe espaço em um casamento não existe espaço em um namoro longo noivado e eventualmente um casamento em casais que omitem mentem e são simpáticos com o outro como assim Lucas simpático eu não posso ser simpático com meu marido eu não posso ser simpático com minha esposa não porque simpatia é um tipo de mentira não seja simpático seja empático simpatia é dizer o que o outro quer ouvir mesmo que não seja verdade empatia é sentir o que o outro está sentindo sem falar nada não precisa falar nada então casais que praticam a simpatia mentem para si ou se praticam a simpatia fora com os outros mentem fora e é naturalmente quem mente para fora mentir dentro do relacionamento também casais longevos as pessoas não veem essas conexões está me ocorrendo agora aqui me veio um insight que assim ah mas eu não minto no meu casamento é mas você pratica a simpatia na sociedade na hora que você pratica a simpatia na sociedade a mentira ela fica natural na sua mente porque a simpatia é um tipo de mentira e aí o que acontece é que você pratica a mentira no casamento sem perceber porque ela é oculta e na hora que você pratica isso destrói seu casamento destrói seu namoro tá então corto é um autodesafio super fácil na verdade como que faz para equilibrar o masculino e o feminino no chacra laríngeo na comunicação na expressão cortar todas as mentiras omissões e simpatia não pode ter segredo potencial com seu parceiro tem coisas que o seu parceiro não sabe porque não tem importância não pode ter segredos importantes não pode ter nenhum segredo importante qualquer coisa que seja relevante para a vida do casal não tem segredo tá então isso é mega importante outra coisa que também desafio muito importante é falar menos tá principalmente para o feminino não mulher para o feminino e para os homens falar mais ou para o masculino falar mais o homem ele tende a retrair a mulher tende a expandir nesse chakra esse chakra é muito mais dominante o feminino então o feminino tende a expandir nesse chakra então é importante dominar o feminino nesse chakra e expressar ele menos o masculino nesse chakra tem que expressar ele mais por exemplo dá um exemplo prático Lucas a mulher às vezes ser objetiva na hora que está comunicando os sentimentos o homem compartilhar mais os sentimentos e dizer o que está sentindo tá é sexto nível dos casais longevos e felizes sexto chakra terceiro olho ágina conexão mental intelectual como que casais longevos e felizes se conectam intelectualmente tá eles estão abertos para o novo eles não envelhecem aqui na cabeça qual que é a diferença entre juventude e velhice Lucas muito simples juventude é a abertura para a vida abertura para o novo abertura para aprender velhice é fechamento é ter certezas é ter respostas juventude é ter perguntas velhice é ter respostas ah mas então mas eu conheço muito jovem de 20 anos de 15 anos que tem muitas respostas é velho ah mas eu conheço alguns idosos de 60 que faz muita pergunta é jovem o que caracteriza a juventude é abertura e perguntas aprendizado o que caracteriza a velhice é certezas a pessoa velha de cabeça tem certeza de tudo ela já sabe tudo o que vai acontecer é uma vida entediada tediosa a pessoa que é jovem ela está aberta para o novo ela aceita a vida do jeito que ela se expressa no dia dela ela está aberta para o dia ela recebe Deus no dia dela ela vê que Deus se manifesta através do dia e ela agradece por isso ela não tenta desvendar o mistério casais abertos para o novo praticam abertura intelectual e estão sempre investigando e se surpreendendo com o que o outro tem para trazer e aí essa quanto mais tempo a gente está junto a excitação até o tesão a energia da libido ela tem muito mais a ver com a parte intelectual do jeito que a personalidade do outro é do jeito que a pessoa é do que com o físico isso é muito legal de saber porque as pessoas ficam muito preocupadas com a forma do corpo ai meu Deus eu tenho que estar assim eu tenho que estar com a barriga de tanquinho minha bunda tem que estar assim meu rosto tem que estar assado o cara tem que ter os músculos tal e tal e tal isso é tudo mentira isso não é verdade energia de libido é psíquica e quanto mais a gente se abre para o novo quanto mais a gente recebe a vida mais vitalidade a gente tem quanto mais vitalidade mais libido tá gente que tem muita certeza vitalidade e libido baixa gente que é aberta para o novo é jovem é como um bebê é como uma criança vitalidade alta libido alta e beleza alta também tá isso é mega importante tá Lucas mas então legal quero ser assim me explica como é que eu faço para estou num relacionamento eu estou solteiro eu quero ter o meu intelectual conectado com o do meu parceiro para a gente ter uma vida maravilhosa juntos anota esses desafios é super importante se divertir junto eu não sei se vocês viram uma enquete que eu fiz sobre o que vocês acham mais importante um parceiro que te faz rir ou um parceiro bonito mas foi 97% das pessoas falando parceiro que te faz rir e por mais que pareça algumas pessoas ah mas a galera mente Lucas o pessoal gosta de um corpo bonito não é só rir isso é verdade no nível superficial quando você está fazendo flerte no Tinder ou quando você está indo para o bar e tudo mais mas na rotina na construção do dia a dia rir é muito mais importante e muito mais excitante do que beleza física é claro que é que é atraente uma pessoa que se cuida sim mas não é só por causa da beleza física o que a gente sente atraente é autoestima anota esse código esse código é mega poderoso pessoas que se cuidam tem autoestima alta tem confiança e confiança é carisma e é isso que a gente sente atração casais longevos e felizes eles estão abertos para o novo sexto nível tá então eles se divertem juntos essas são as tarefas eles tem tarefas de se divertir juntos por exemplo viagem viajar voar de balão pular de paraquedas e ir visitar uma cidade do interior do meu estado uma vez por mês metas de diversão de exploração segunda tarefa que eu recomendo para casais que querem estar aberto para o novo fazer coisas novas sair da zona de conforto faz qualquer coisa nova até escovar o dente com a mão esquerda vale ou estudar algo novo que seja prático tá não é estudar coisas intelectuais ou intelectualidades mas sim coisas que mudam a sua vida na prática casais longevos e felizes estudam algo novo prático estão sempre estudando alguma coisa eu estou sempre estudando ou fazendo algum curso minha esposa também está sempre fazendo a gente está sempre trocando ideia sobre eu acho sensacional eu falo nossa me conta mais sobre isso que legal ela estava fazendo um curso de Ayurveda recentemente e ela estava vindo e falando não você sabia que essa comida é assim essa comida é assada tem essa energia eu falei nossa que legal me conta mais e fiquei bastante interessado sobre isso tá sétimo nível e vamos ver se eu consigo responder algumas perguntas até o final da live eu vou passar esse conteúdo se eu não conseguir a gente responde na próxima live essas perguntas tá mas o sétimo nível de casais longevos e felizes presta atenção eles colocam Deus antes do cônjuge o marido coloca Deus antes do cônjuge a esposa e a esposa coloca Deus antes do marido e não só antes como depois de Deus vem o marido cuidar do marido a esposa cuida da esposa e em terceiro o marido cuida da esposa e a esposa cuida do marido esse é o casamento dos sonhos esse é o casamento feliz esse é o patriarca e a matriarca eu fico feliz eu me alegro o coração quando eu vejo casais assim eu observo profundamente porque é raro de se ver tá casais que colocam Deus antes de si mesmos colocam si mesmos antes do cônjuge e em seguida colocam o cônjuge e a felicidade do cônjuge são extraordinários tá Lucas como que faz pra fazer isso é difícil eu não consigo eu não sei como e por aí vai pelo amor de Deus anota o desafio ter uma rotina espiritual diária escolhe qual você quiser qual que é a sua religião o que é espiritualidade pra você é ler um livro sagrado é meditar é orar é sentar na frentezinha do seu altar com o seu professor predileto e fazer um ritual é caminhar na natureza aquilo que for sagrado sagrado pra você é espiritual se não for sagrado não é espiritual ah mas a minha religião fala pra fazer tal coisa é sagrado pra você? não então não é por mais que a sua religião diga não é espiritual pra você tem que ser uma coisa que é sagrada pra você você tem que ir pra um lugar sagrado fazer uma rotina sagrada diária não é semanal ah mas eu vou no culto de segunda eu vou no culto de domingo eu vou no templo de quarta não adianta nada uma rotina semanal não cria consistência na mente humana não desenvolve a fé tem que ser diário rotina sagrada espiritual diária tá e esse é mega poderoso é raro ver casais modernos praticando isso tá peraí que caiu meu microfone aqui bati o dedo praticar o retiro pratica o bendito do retiro é mega importante eu tenho combinado com a minha esposa a cada seis meses eu tiro uma semana de retiro pra ficar na natureza em silêncio sem rede social sem ninguém sem contato social nenhum em meditação e leitura e estudo pra me conectar com Deus por quê? porque eu sei quão poluída fica nossa mente quando a gente fica muito tempo em sociedade tá isso que eu tô falando pra vocês pros homens é mega saudável pra homem é uma necessidade e é importante fazer porque também é um caminho do autodomínio pras mulheres é mega hard é mais difícil mas eu recomendo fazer o retiro também faz o retiro espiritual pode ser um retiro mais social não precisa ser exatamente um retiro onde você fica sozinha porque pra mulher vai ser mais difícil por causa do instinto social eu posso explicar isso numa outra live tá mas você pode fazer um retiro por exemplo de meditação um retiro de yoga onde tem certo convívio social mas é muito importante se conectar com a natureza se conectar com Deus fazer um detox nutricional né fazer rotinas pra despreocupar pra não ter que agradar ninguém não ter que cuidar de ninguém pro feminino é mega importante isso e pro homem vai pro meio do mato e fica sozinho na caverna homens que fazem isso tem mais sanidade mental e ativam a energia masculina com mais facilidade mulheres que fazem isso ativam a energia da matriarca e se tornam mais poderosas e mais líderes porque elas regeneram a qualidade delas casais longevos e felizes colocam Deus antes do cônjuge resumo da ópera do 1 ao 7 primeira prática do casal longevo e feliz ter ritmo sexual compatível já expliquei se não viu volta na live e vê lá desde o começo vou deixar gravado vou deixar a galera pediu eu vou deixar segundo nível do casal longevo e feliz ter objetivos de vida similar 80 a 20 lembra da regra 80 a 20 terceiro ter rotinas sincronizadas quarto amar verdadeiramente quer ver a explicação volta no vídeo quinto falar sempre a verdade não existe espaço pra um relacionamento estável masculino com o feminino com mentiras não existe sexto estar aberto para o novo se manter jovem de cabeça intelectualidade aberta cabeça de criança é isso que Jesus quis dizer sejais como as crianças aberto para o novo e o sétimo é colocar Deus antes do cônjuge eu acho que eu cumpri a função que eu me propus aqui pra vocês esses são sete pilares dos casais longevos e felizes tá é o que faz eles se tornarem extraordinários tá bom o que diferencia eles e o que faz eles ficarem juntos eu vi que teve várias perguntas ao longo da live eu não respondi nenhuma eu não vou começar a responder também porque não vai dar tempo porque tem várias perguntas aqui mas eu prometo fazer uma live de perguntas e respostas e todo dia tem box de perguntas aberto então se eu não respondi a sua pergunta agora já vai no stories e deixa a sua pergunta que eu amanhã cedo eu já respondo pra você tá bom eu quero agradecer imensamente a presença de vocês lembra de compartilhar essa live com quem você acha que vai gostar ou com quem precisa também tá vamos praticar esses conhecimentos de relacionamento estamos juntos contem comigo mandem perguntas compartilhem e até a próxima live acho que vou fazer uma live na sexta ou no sábado de perguntas e respostas não sei exatamente ainda fiquem de olho no perfil que logo mais eu digo a data e a hora exata tá bom queridos queridas gratidão fiquem com Deus pratiquem o amor no relacionamento pratiquem os pilares e sejam felizes salve boa noite tchau